A natureza produzindo brinquedo para criança, umas favinhas, faz um som bem, bem interessante. Toda criança ia adorar, é um mini maracá, né? Interessante. Bem interessante mesmo a natureza. Aqui, isso aqui é verde, né? Na planta. Aí, quando seca, pronto, descola as sementinhas e pronto, começa a ficar desse jeito aqui.